Então, vamos entender o seguinte, vamos entender o seguinte, eu tenho aqui, eu tenho o público, tá? Então, aqui eu tenho o público, as pessoas que podem comprar de você, ok? Esse público, ele vê, por exemplo, uma comunicação sua, que pode ser um anúncio, pode ser uma revista, ele vê lá uma comunicação sua, pode ser um post no Instagram, alguma coisa assim. Aí, esse cara, ele clica em algum link, ou então ele vai procurar mais sobre você, e ele cai em um formulário, tá? Esse formulário, ele gera o lead, ok? Ele gera um lead. Um lead é um contato, uma pessoa que você pega o nome, o e-mail e o WhatsApp dele. Depois disso, você leva ele para, por exemplo, para um vídeo que vai explicar melhor aquilo que você faz, mas você já tem o lead. Aqui você tem um lead, um contato, tá? Um lead é um contato. Só que é um contato frio. Esse cara não conhece você, não sabe quem você é direito. E aí você leva ele para um vídeo. Esse vídeo aqui, esse aqui é um vídeo, por exemplo, pode ser um vídeo, pode ser um texto, a gente tem um nome para ele. O nome dele é micro-ondas, tá bom? O nosso sistema de vendas, ele é micro-ondas. Micro-ondas significa aquece rápido o lead. E aí, esse lead, que era um lead frio, ele sai aqui do outro lado do vídeo, depois que ele termina de ver o vídeo, ele se transforma no que a gente chama de levantada de mão. Agora, ele é um lead, mas ele é um lead levantada de mão. O que significa levantada de mão? Alguém falando o seguinte, quero falar com um vendedor. Isso é uma levantada de mão, quero falar com um vendedor, ok? Porque tem muita empresa que ela faz o seguinte, ela entrega para o vendedor um monte de lead frio. Um lead frio, ele desmotiva o vendedor. Sabe por quê? Porque o vendedor, ele vai pegar uma pessoa que ele tem que gastar um tempão aquecendo essa pessoa, disso que tem o micro-ondas, ele tem que gastar um tempão aquecendo essa pessoa, para daí ele começar a vender. Só que aí já passou muito tempo, a pessoa já se desconectou, tem coisa para fazer e tal, ela vai embora. Só que na década de 80, na década de 70, na década de 80 principalmente, quando muitas técnicas de vendas, 70 e 80, quando muitas técnicas de vendas foram desenvolvidas, espincelho, várias técnicas de vendas, não existia a internet. Então, o vendedor, ele tinha que prospectar, ele tinha que aquecer e ele tinha que vender. Era muita coisa. Eu estou falando vendedor de loja, atendente de clínica, vendedor de serviço, de máquina térmica, qualquer coisa. Uma pessoa que você, empresário, só que ele tinha que prospectar, aquecer e vender. A questão é que hoje, a prospecção você pode fazer online. Então, isso aqui, que pode ser, digamos que aqui seja um anúncio, está um anúncio no Instagram, vai, isso aqui hoje é a prospecção. Então, você pode fazer isso numa escala muito maior. Só que ele tinha que prospectar e ele tinha que aquecer, tinha que fazer a pessoa se interessar pelo produto. Isso aqui é o aquecimento, que é o microondas, que é alguma coisa online. E aí, depois disso, tem a levantada de mão, ou seja, alguém querendo comprar, e uma vez que essa pessoa quer comprar, aí sim, esse cara vai ser atendido por um vendedor. Agora sim, ele vai ser atendido por um vendedor, porque ele já está aquecido, ele já está qualificado, e agora você tem um quase cliente, um quase cliente, sendo atendido por um vendedor. O vendedor faz a venda, aí tem a venda, e depois disso, existe uma outra etapa aqui, que é um outro vendedor atendendo esse cara que agora é cliente. Então, aqui eu tenho um cliente, a gente chama de cliente de primeira compra, porque ele comprou a primeira vez, e agora eu tenho um vendedor também. Mas, Conrado, qual é a diferença de um vendedor para outro? Esse vendedor aqui, o verde, é o vendedor que a gente fala que é do comercial 1. Comercial 1 significa que ele vende só um produto, que é o primeiro produto, que é o produto de entrada. Esse vendedor aqui, a gente chama de comercial 2. Ele é responsável pela recorrência, fazer o cliente comprar várias e várias vezes. O comercial 1 é responsável pela primeira transação, de transformar um cliente, um lead que não era cliente, em um cliente. E aí, o comercial 2 assume e fica vendendo de maneira recorrente. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até o quase cliente, toda essa parte aqui, da escolha do público, até o quase cliente, tudo isso aqui é função do marketing, do marketing da empresa. Entre o quase cliente e a compra, tudo isso aqui, a partir do quase cliente até a compra, é função do que a gente chama de comercial 1. E as várias e várias compras desse cliente, que é a recorrência, é função do outro departamento que a gente chama de comercial 2. A máquina, o sistema de vendas, é um sistema que envolve três departamentos. Marketing, que é quem escolhe o público, atrai o público e faz o público querer a ligação de um vendedor. E dá para fazer isso tudo online, de maneira escalável e previsível. Uma parte que é vendas, é o comercial 1, que vai transformar uma levantada de mão em um cliente em primeira compra. E a partir do momento que a pessoa compra, entra no comercial 2, que é quem vai transformar um cliente de primeira compra em um cliente de segunda compra, de terceira compra, de quarta compra, quinta compra, sexta compra. Agora eu vou te falar o seguinte. Sabe onde que está o dinheiro da sua empresa? Aqui, no comercial 2. É aqui que está o dinheiro. Não é no comercial 1. O dinheiro está no comercial 2. Ok? Aqui, vou botar em dourado. Aqui é que está o dinheiro. Nossa, claro, não entendi por quê. Por causa do seguinte. Enquanto o comercial 1 tem só os clientes daquele mês para vender, o comercial 2 tem os clientes de todos os outros anos, dos últimos meses, dos últimos anos. Então, o comercial 2 tem muito mais gente para trabalhar a venda, para vender outros produtos, do que o comercial 1, que vende só para aquela quantidade daquele mês. Então, quanto mais o comercial 1 coloca cliente dentro da sua empresa, mais o comercial 2 tem cliente para trabalhar. E aí que você começa a aumentar cada vez mais o seu faturamento.